A Bienal Internacional de Arte de Gaia é uma Bienal de Causas, é assim que se descreve. E achamos que fazia todo o sentido que aqui na Galeria da Biodiversidade a Galeria inscrevesse também a causa dos insetos. O desafio que foi feito aos artistas foi falarem com o nosso curador da coleção da entomologia, perceberem de que forma é que os insetos e o equilíbrio dos insetos é essencial para a nossa vida e confrontarem-nos com interrogações, porque é isso que a arte faz. São estas camadas de problematização que realmente são importantes e que nos são dadas por estes artistas. Falamos do clima, falamos de todas estas coisas que se põem na terra como pesticidas e a falta de água. Mas é um simbolismo, porque eu falo de uma parodia como um estranho equilíbrio que estão fazendo estes insectos para sobreviver. Agora não sabemos se vão caer no vazio ou não vão caer no vazio, se vão sobreviver ou não vão sobreviver. E é a coisa que em realidade está sucedendo e vai depender muito de nós que as coisas troquem. Foi muito bom, passei muitos dias a trabalhar as aguadas. Fui para o campo até, inspirar-me nas cores e procurar as formas e quis cruzá-las. Com alguma parte de escultura, de modelação, fiz também uns pequenos insetos. O som, portanto, nessa caminhada pelo campo em que eu fiz algumas das pinturas, captei o som também, porque estava um dia absolutamente resplandecente, muito sol, um dia maravilhoso e os insetos e os pássaros e eu e a minha família, os miúdos todos a conviver ali naquele ecossistema absolutamente maravilhoso e decidi que tinha mesmo que integrar este som. Eu fui buscar um pano, esta ideia de um pano que foi impresso e que deu lugar a uma matriz. Esse pano era um pano de linho e esse pano fala desse passado que funcionava de uma maneira muito diferente, com uma relação muito diferente com a terra, com os recursos, com a valorização que se dava de facto ao que se possuía como propriedades rurais e o que dentro delas se passava e que de facto há uma grande distância relativamente a esse espaço, a um desfazamento. E, portanto, esta peça fala já sobre essa distância, sobre essa ruína, sobre essa perda. Nós conhecemos hoje em dia mais de um milhão de espécies e estimamos que existam pelo menos o quadro pelo dessas, ou seja, três quartos ainda não estarão descritas. E, por serem tão importantes em termos ecológicos, afeta-nos muito potencialmente a diminuição e o desaparecimento delas pelos vários papéis que elas desempenham. O programa Paralelo de Visitas é o meu favorito. Eu tenho que estar mesmo inscrita para uma visita noturna. Temos visitas diurnas, temos visitas noturnas ao nosso jardim botânico, sempre tendo como foco os insetos. E eu tenho a certeza de que vão ser surpreendentes, porque vamos prestar atenção àquilo a que nós normalmente não prestamos atenção, que são os insetos que estão ali no chão, que estão nos nossos jardins. E vamos chegar à conclusão de que são essenciais. Paralelo de Visitas